E se a sua casa fosse igual à de uma estrela de cinema? Com a tinta DIRUSTAR da DIRUP é possível. Basta escolher a cor e o resto é com DIRUSTAR. Uma tinta de interiores lavável com excelente cobertura, alto rendimento e que resista a fungos. Até 2 de julho, DIRUSTAR 5 litros branco por apenas R$ 29,90 mais IVA. Visite uma loja ou revendedor aderente DIRUP. DIRUSTAR. A tinta de interiores 5 estrelas.